E agora eu trago mais uma atração, vem aí Lucas e Ferline Senta aqui e vamos conversar Sei que tá tudo tão difícil, teu sorriso tá sem graça Precisamos mesmo conversar Posso lhe falar do início de tudo Das promessas que fizemos pra nós De ficarmos sempre juntos Vou sofrer se me disser que não Mas prefiro vir agora Arruma as malas sem olhar pra trás Pois pro bar eu vou agora Garçom me arruma um sofá Porque vou me embriagar O amor da minha vida me deixou sem mais, sem menos Quero beber pra não chorar Quero beber as cachaça desse bar Que eu sou me arruma um sofá Porque vou me embriagar O amor da minha vida me deixou sem mais, sem menos Quero beber pra não chorar Quero beber as cachaça desse bar Vou sofrer se me disser que não Mas prefiro ouvir agora Arruma as malas sem olhar pra trás Pois pro bar eu vou agora Garçom me arruma um sofá Que vou me embriagar O amor da minha vida me deixou sem mais, sem menos Quero beber pra não chorar Quero beber as cachaça desse bar Garçom me arruma um sofá Porque vou me embriagar O amor da minha vida me deixou sem mais, sem menos Quero beber pra não chorar Quero beber as cachaça desse bar Lucas e Fernine para todo o Brasil Obrigado, gente Você é o Lucas Eu sou o Lucas Você é o Ferline Ferline, é um prazer estar aqui com você Prazer, gente, prazer muito grande Prazer é todo nosso